Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos a mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube Mahara Bortolotti. Eu estou bem feliz com o feedback positivo de vocês nos nossos vídeos anteriores. Lembrando uma coisa bem importante, gente, tem que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Toda terça e toda sexta-feira a gente está postando vídeo novo aqui no canal e toda quinta-feira eu estou entrando ao vivo com uma super vídeo aula de confeitaria aqui para ajudar vocês que estão começando na confeitaria, certo? E a nossa vídeo aula de hoje é uma vídeo aula rápida, mas que vai ajudar vocês aí com uma questão importante. Como padronizar as camadas da minha massa, como padronizar os discos de massa do meu bolo. Então é como cortar as suas massas. Toca a vinheta! Bom pessoal, eu já estou aqui com duas massas, tá? As massas estão descansadas. Isso é um ponto bem importante para a gente conseguir discos perfeitos. É a massa descansar. Eu estou usando aqui a minha massa amanteigada de churros e é bem importante. Essa massa eu fiz ela ontem e vou cortar ela hoje. Então ela já descansou o suficiente, tá? A gente pega uma massa que a gente recém tirou do forno para tentar cortar, como eu vou ensinar vocês aqui. Ela vai se quebrar todinha, tá? Então aqui tem esse tipo de cortador aqui, tá? Ele pega o diâmetro de 23 até 30. Aqui é 30, é só abrir. Aqui pegou 30, fecho ele, vou puxando 23. Certo? Eu particularmente no início utilizei ele algumas vezes, mas não é mais o meu cortador preferido, né? Eu até preferia quando... Depois que eu comprei esse, eu ainda continuei utilizando a minha faquinha. Eu trouxe até aqui a minha faca. Eu comecei na confeitaria, gente. Sério. Eu cortava todos os meus bolos com essa facona aqui. Eu trouxe ela para mostrar para vocês. Porque eu vou guardar essa faca para sempre, eu acho. Então, ó. Essa faca aqui, ó. Por que eu gostava de usar essa faca? Tirar o cortador para cá. Por que... Deixa eu tirar aqui também a nossa massa para que vocês entendam melhor o que eu estou falando. Aqui está a minha massa. Bem úmida. Ó. O que é importante aqui? Que a faca... Poderia até ser um pouco menor. Que a faca, ela atravesse... Está vendo que ela é maior que o diâmetro da minha massa? Ó. Ela é maior. Quando eu passar ela aqui, ela vai conseguir atravessar todo o meu bolo. Isso evita aqueles picotes dentro do bolo, sabe? Uma parte mais alta, uma parte menor. Cortar um pedaço e depois ter que voltar com a faca lá para cortar o restante. É isso, tá? Então, eu gostava de usar essa faca grande. Mas a maioria das pessoas preferem a faca de corte, essa de serra grandona, né? Essa daqui também, ó. Se eu for pegar bem, ela vai pegar no limite ali o tamanho da minha massa. Então dá para cortar com essa daqui também. Mas tem as maiores, tá? O pessoal usa bastante essas aqui de serra grandona para cortar as massas, tá? Eu acho até que ela machuca um pouco a massa devido ao dente bem grandinho que ela tem. Então eu gosto de cortar com essa daqui, certo? Aí vai ser uma questão de conforto seu e segurança para cortar, né? Um casamento seu com a sua faca, certo? Então, essa faca também gosto. Mas o que eu me apaixonei de verdade é esse cortador aqui, tá? Esse é o meu preferido. Aqui tem a numeração dos discos, né? Para você cortar, certo? Aqui, geralmente, eu gosto de cortar de 4 centímetros. Aí é só ir pressionando aqui e você vai mudando o tamanho que você quer fazer o corte. Aperta e muda, ó. Muda dos dois lados para não ficar torto, tá? Tem que ficar sempre no mesmo número. Vou voltar para o número que eu uso mais aqui, tá? Ó. Então esse daqui, gente, é mais fácil de utilizar. Eu acho que dá mais precisão. E é o que menos machuca a massa. Então a massa, ela fica bem intacta você cortando ela, tá? Mas tem um jeitinho para usar esse utensílio aqui, esse cortador, para você ter mais facilidade na hora de cortar a sua massa, tá? Então eu vou fazer um vídeo cortando a minha massa com o cortador, para que vocês vejam que realmente a massa fica perfeita. E também vou cortar uma massa com a minha facona, que é a minha faca grande que eu utilizava lá no início na confeitaria. Vamos lá? Então tá, vou fazer essa massa aqui de três centímetros, vou fazer um disco de três, que é para ficar bem visível para vocês, tá? Porque se eu fizesse de quatro, ia ficar muito rente aqui a parte de cima, aí vocês não iriam entender muito a funcionalidade aqui do nosso cortador. Então eu começo aqui, ó, lembrando que a massa tem que estar descansada, para ajudar também o nosso cortador a fazer o trabalho dele. Então eu começo, ó, movimento para frente e para trás, ó. E aí vou movimentando, ó, para lá e para cá, ó, e vou segurando a tampa aqui, para lá e para cá, ó. Ó, e vou fazendo um giro, vou girando o cortador, tá? Ó, aqui, vou girando. Lembrando, importante cortar em um lugar plano, aqui tá todo na mesma altura, ó. Não vai cortar que nem aqui, ó, fazer aqui, ó. O cortador vai baixar aqui e aí vai cortar torto o seu disco, tá? Então, num lugar que fique retinho, sempre retinho, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou o disco da nossa massa. Ó, como fica perfeito com esse cortador. Ó. Certo? Aqui você vai ter discos padronizados, tá? Sempre do mesmo, da mesma espessura, do mesmo tamanho, bonitinho aqui, fica lindo também, ó, retinho. Não machuque em nada a nossa massa esse cortador, certo? Então, cortei com esse aqui. Agora eu vou cortar com a facona aqui, com a minha faca. Mahara, e essas tampas de massa que sobram, o que dá para fazer? Gente, aqui dá para você consumir com a sua família no café da tarde, ou dá para você fazer bolo no pote de chus. Aqui eu estou com uma massa de chus, mas pode ser uma massa manteigada de baunilha, red velvet, chocolate, black, né, de cenoura. Você vai usar essa tampinha para fazer muito bolo no pote. Não pode desperdiçar nada, tá? Isso é uma visão empreendedora aí da confeiteira de hoje em dia. Ter uma visão ampliada que tudo que está dentro da tua cozinha, você pode, né, vender. A tampinha vira bolo no pote, né? Então nada é desperdiçado, certo? Vamos cortar a outra aqui com a minha faca, que eu acho que vocês estão mais curiosos para ver como é que vai ficar o corte com a minha faca grande do que com o cortador. Como é que ficava a massa da Mahara quando ela cortava com aquela faca? Que provavelmente é uma faca que muitos de vocês vão ter aí na casa de vocês. Então o que eu fazia? Deixa eu pegar aqui primeiro e separar esse disco que está perfeito. Peguei um prato aqui, né? Vou colocar aqui o nosso disco que já está perfeito. Deixar aqui no ladinho, tá? Deixei no ladinho, peguei aqui a minha outra massa. O que eu fazia? Primeiro, eu, né, o ideal é você fazer até essa parte. Se você não tem o cortador, que a Mahara gosta, se você tem só a faca para começar, o ideal é que você faça essa parte, esse processo de cortar os discos sentada. Por quê? Aqui de cima, olhando de cima a minha massa com a faca, eu tenho um ângulo de visão, né? Quando eu me sento, eu tenho outro ângulo de visão que eu consigo ter noção de toda a lateral da minha massa. Por isso que é importante fazer isso sentada, tá? É que nem quando você vai nivelar um bolo de chantininho. Quando você senta, você tem outro ângulo de visão melhor, tá? Bom, o que você vai fazer? Agora eu me sentei aqui para cortar a minha massa com a minha facona aqui. Você pode fazer uma marcaçãozinha em todo o disco e girando o disco, tá? Ó, que aí depois você consegue se basear também, tá? Então eu vou cortando aqui. Vai ficar perfeito? Claro que não. Não vai ficar perfeito. Mas eu vou tentar chegar o mais próximo do cortador, tá? Então eu vou cortando aqui. E depois a importância da faca atravessar o bolo. Eu vou começar a cortar aqui e vou indo, ó. Tento manter minha mão sempre do mesmo jeito, tá? Vamos lá. Ó, a faca, a importância da faca atravessar a massa, ó. Vou vindo, venho vindo. E também da massa estar descansada, tá? Cortei. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Vou tirar meu disco aqui. Aê, olha aí, gente. Mas ficou lindo. Ficou quase que nem eu cortar com o cortador. Viu? Minha faca, gente. Tiro a tampa pra fazer bolo no pote. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. A massa que eu cortei com a minha faca. Fiz uma marcaçãozinha nela, né? Pode ser que um ladinho tenha ficado um pouquinho mais alto que o outro, mas, olhando aqui de cima, eu digo que eu cortei as duas com o cortador, tá? Então, tá aqui as nossas massas perfeitas, maravilhosas. Eu gosto de guardar elas do jeito que elas estavam, armazenar dentro de saquinho ou de plástico filme, e cortar elas só na hora que eu for utilizar. Por quê? Porque aquela partezinha da massa também protege aqui dentro, ó. Aqui tá bem úmido, continua bem úmido, tá? Porque fica protegido por aquela casquinha de cima da massa. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui abaixo nos comentários se você gostou e sugestões para os nossos próximos vídeos, ó. Aqui os cortadores da Mahara, tá? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!